Salve, salve viajantes do Desopilando pela Estrada. Estamos trafegando pela rodovia estadual PI-115, adentrando a bela cidade de Castelo do Piauí, que, como o nome mesmo diz, fica localizada no estado do Piauí, tá bom? Pessoal, Castelo do Piauí fica a cerca de 190 quilômetros da capital do estado, Teresinha, tá certo? O município de Castelo do Piauí foi instalado em 12 de setembro de 1762. Isso quer dizer que agora, em 2023, ele vai completar 261 anos de fundação. Isso mesmo, Castelo do Piauí não é uma cidade nova, já é uma cidade bem madura. Pessoal, essa ponte à frente que vamos passar aqui, ela fica sobre o rio Cais, tá? É um rio temporário que é afluente do rio Poti, tá bom? Essa ponte aqui que nós estamos passando é sobre o rio Cais, que é um afluente temporário aí do rio Poti, que divide aí as áreas do município de Castelo do Piauí e São Miguel do Tapuio. Sendo aqui, Castelo do Piauí foi a sexta vila criada na então província do Piauí, sendo chamada a época de Vila de Marvão, depois, em 1890, de Vila de Castelo e somente em 1949 ganhou a denominação atual de Castelo do Piauí. Vila de Marvão Pessoal, o nome Castelo do Piauí tem origem na existência de uma, as margens aqui do rio Poti da rodovia PI-115, no sentido de Campo Maior, de uma pedra em forma de castelo. E adivinha, nós já temos um vídeo aqui no canal sobre esse monumento natural, é só acessar aí, para quem tiver interesse, acessar a playlist Piauí que você vai conseguir assistir lá, tá bom? Corre lá, que o vídeo está bem legal, a gente foi lá, visitou a Pedra de Castelo, é realmente impressionante o monumento natural. E o Castelo do Piauí, esse nome surgiu em razão dessa pedra, é um monumento natural aqui da cidade mais importante. A cidade de Castelo do Piauí é cortada pela rodovia PI-115 e, como eu disse, é banhada pelos rios Poti e o seu afluente, o rio Cais, que é um rio temporário. E, para quem não sabe, ainda em terras do município de Castelo do Piauí, ficam os cânions do rio Poti. Isso mesmo, os cânions são um grande aglomerado de rochas, criados aí pela paisagem do rio Poti, por uma fenda geológica situada na Serra da Ibiapava, entre o Piauí e o Ceará. O cânion, ele se estende pelos municípios de Crateus, lá no Ceará, Buriti dos Montes e Juazeiro, aqui no Piauí. Então, os cânions, eles se estendem por esses quatro municípios. O acesso é feito por estradas vicinais, uma pela cidade de Juazeiro e outra pela cidade aqui de Castelo do Piauí. Então, quem tiver interesse, dê uma pesquisada aí que vocês conseguem fazer essa visita e fazer esse passeio, tá bom? Um grande abraço e vamos embora para o vídeo, porque eu já falei demais. Se você é novo aqui por aqui, aproveita, já se inscreve aí no nosso canal, seja bem-vindo, curte e comenta aí, aí pode interagir que a gente está respondendo nos comentários, tá bom? Um grande abraço e vamos que vamos! Tchau! 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 Tchau!